No programa desportivo da CMTV, João Félix foi o motivo que levou José Calado e Jorge Amaral a protagonizarem mais uma daquelas pecheiradas. Também em discussão, eram as recentes manifestações de insatisfação por parte do Internacional Português neste seu regresso ao Atlético de Madrid. Jorge Amaral começou por ser muito duro nas críticas a Félix, considerando que o jogador já teve oportunidades suficientes para demonstrar o seu valor e que o eventual regresso ao Benfica não seria benéfico. Para o comentador afeto ao Futebol Clube do Porto, Félix tem talento mas é altamente sobrevalorizado, considerando que a solução para dar a volta à sua carreira é cerrar os dentes e trabalhar por forma a ser mais constante nas suas exibições. Para o João Félix, até parece que o João Félix foi para um clube de terceira dimensão, ou segunda dimensão, o João Félix era um deus, era o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo de Portugal, foi endeusado por tudo e por todos. Por tudo e por todos. Só faltava era ele que carimbar as coisas. Faltava ele carimbar e ele não carimbou. Tive três anos para carimbar, três anos e meio, para carimbar no Atlético de Madrid. E jogou muitas vezes, jogou à ala direita, jogou à ala esquerda, jogou à ponta de lança, jogou atrás do ponta de lança, jogou em N situações. E ele não convenceu o Simeone durante três anos e meio. Não estamos a falar de um ano. Às vezes um ano a gente diz, pá pronto, não corrombei o ano, mas o ano seguinte eu estou cá e vou me impor. Tem que serrar os dentes. O João tem que serrar os dentes. O João não pode passar. Você tem talento. E acho que não é tanto talento quanto isso na minha ótica. Tem qualidade. Hoje é um jogador com qualidade. Foi subvalorizado. Foi. Mas pagaram. Ninguém tem nada a ver com isso. Portanto, ele tem é que serrar os dentes e dizer assim, eu vou provar. Aonde? Voltar ao Benfica. Para provar onde ele já estive e já provou. Então, só se for para ficar aqui numa zona de conforto, tranquilo. Porque se ele depois vai ter que ir num apoio no seguinte, vai ter que ir para a guerra novamente. Vai ter que assumir outra vez. Porque se é assim, de tanta qualidade, vai ter que assumir outra vez. Os Celsius, as Juventus, os Milões da Vida, tem que ir para esse tipo de equipas. E se ele não está preparado agora, vai estar quando? Dando um passo atrás. Aquela coisa de um passo atrás para dois à frente. Não é um erro. José Calado assumiu uma posição contrária, defendendo que o avançado português tem muito talento e que o regresso ao Benfica não lhe faria mal. Além disso, o comentador, afeto aos encarnados, elencou os vários problemas que Félix teve e que, na sua ótica, explicam as dificuldades que tem tido para se afirmar em definitivo no Atlético de Madrid. Lembra Calado que Simeone começou por apostar no jovem de 23 anos, mas que muitas vezes era substituído, mesmo quando fazia boas exibições. O acumular de situações contribuiu para o desgaste da relação entre treinador e jogador. Aquilo que o Jorge fala, em qualquer momento ele poderia vir para aqui e mostrar a sua qualidade. E fazer exatamente o mesmo que fez naquela época em que o Benfica foi campeão e que ele realmente mostrou todo o seu potencial. Não me importa nada que ele venha novamente fazer o mesmo. Ah, mas isso é diferente. Não me importa nada. Agora, quando fala em relançar... Isso é tudo da Benfica, claro. Não, não, não é do Benfica. É quem aprecia futebol. É quem aprecia futebol. Não é. O João tem muito futebol nas botas. Agora, tem uma coisa, que é aquilo que tu disseste, aquilo que vocês falaram, e que eu também já falei, que é, criou-se a expectativa, num miúdo, num garoto, criou-se a expectativa que ele ia ser o próximo Cristiano ou o próximo Messi. E o que é que acontece? Já estás em quatro anos. Aparece Cristianos e aparece Messi, de 50 anos foi possível. Também achas que foi sobrevalorizado, como dizia o Jorge. Não, não é sobrevalorizado, porque o mercado paga aquilo que os clubes decidem pagar. Isto é aquilo sobrevalorizado, aqui ninguém obriga a pagar ninguém. O João teve dificuldade. Teve. Três anos e meio. Teve dificuldade. Três anos e meio. E depois há uma coisa que, quando jogava e quando começou a jogar, e quando começou a aparecer, e quando começou a pôr a sua qualidade em campo, muitas vezes o Simeone também o tirava. E começou a ser criticado pelos sócios do Atlético de Madrid. Muitas vezes. A imprensa, a imprensa espanhola, que eu muitas vezes também, em cima do Simeone, criticá-lo, por causa das vezes que tirava o João Félix. O que é que criou? Criou aqui um embate entre o próprio Simeone e o próprio João Félix. E esse embate houve na imprensa espanhola. E isso não foi bom também para o João. Nesse momento José Calar levantou a voz e Jorge Amaral não gostou, exigindo que o colega do painel baixasse a bolinha. Calar reagiu mal, dizendo que não tinha paciência para este tipo de gente. Posteriormente deu-se a gritaria entre ambos e nem a apresentadora que conduziu ao programa conseguia colocar um ponto final à discussão. Por isso, quando vocês falam do João Félix, aliás, vocês já falavam do João Félix, em dia ele nem sequer tinha sido vendido. E já diziam que não acreditavam que fosse vendido. A história não tem nada a ver com isso. Eu entendo que para alguns, nomeadamente tu, eu entendo que para alguns, ver que o João Félix não se ingra, não pode ter o acesso que vocês falavam do que tu vejam. Não, não tem problema não. É, vocês é que eu ponham logo lá. Ponho este tipo de jogador. Então vou-te perguntar uma coisa. Em vez da Valeu, deixa-me só para a galera, meter-nos logo no rio da montanha. Vou-te perguntar uma coisa. É ter logo no pico da montanha. O Alex Tells não é um craque? Não é um craque? O Alex Tells não é um craque? É, mas não. Não digo eu. É um craque ou não é um craque? Mas estás agora a comparar. É um craque ou não é um craque? Olha, 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 baixa a bolinha. Abaixa um bocadinho a vozinha, que não precisa evitar para mim. Abaixa a bolinha. Olha, mete a bolinha bem baixinha. Mete a bolinha bem da fronteira. Vão dar a galho. Deixa a tua bolinha, deixa a tua bolinha. Não tenho paciência para já. A bolinha bem baixinha, que tu vais achar bem a bolinha. Deixa a baixar bem a bolinha. E dar abaixo os jogadores, que são do Benfica, que é morto. Se queres mais outro, eu vou-te dar mais outro. É, mas eu vou-te dar uma vergonha. José Calado e Jorge Amaral. Eu vou-te dar uma chance para isso. O que vocês fazem é um bom acesso também. Abaixa-nos todos os clubes. Vamos dizer é para a presa. E se estão a partir. 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 Estão ainda para cheirar? Eu. Se queres é um craque. Sempre precisamos de ser um craque. Eu estou a dar uma chance para você. Não tem sucesso e não deixa de ser um craque. José Calado, não vou pedir mais nenhuma vez. Não vou pedir mais nenhuma vez para que deixe-me avançar. E Jorge, fala como coisa a ti. Fala como gente. Fala como gente. Gente normal. Gente normal. Meus senhores, quantas vezes é que vou ter que vos pedir para me deixarem por favor avançar? Muito obrigada. Desculpa, Maria. E uma questão também para colocar ao Bernardo.